Olá, esse é mais um vídeo instrucional do Telesaúde RS sobre o ESUSAB. O ESUSAB é uma estratégia do... Corta tudo, corta tudo! Isso é muito complicado, Julio. Vamos simplificar? O Simplifica é uma ação nova do Telesaúde RS, onde a gente vai falar com vocês de uma forma bem mais informal, em vídeos curtos sobre situações que acontecem com o ESUS, o uso do programa, seu funcionamento e algumas dicas. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tem acontecido e quem usa sabe como isso assusta. Essa é a situação. Ai, não sei o que tá acontecendo. Já renasci duas vezes, a sala de espera lotada. Ai, que absinço. Que bom que tu chegou, Julio. Mas o que que aconteceu? Olha aqui, ó, não funciona o ESUS, tá dando esse erro aqui, ó. Erro J-Boss! Então, pessoal, às vezes acontece quando você vai abrir o ESUS de encontrar o erro HTTP status 404, o famoso J-Boss. E agora, quem poderá nos salvar? O Batman? O Superman? Não, não. Galera, que tu simplifica vai mostrar pra vocês como resolver. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vem aqui na barrinha de pesquisa do Windows, né? E digita a palavra SERVIÇOS. Digitando ali, clica pra abrir a janelinha com a lista de serviços do Windows. E aí, nessa lista gigante, a gente vai procurar por ESUS, tá? Vai aparecer dois, tá, pessoal? Tem o PostGree e tem o J-Boss. O que importa pra gente é o J-Boss, tá? Clicamos com o botão direito no J-Boss, tá? E mandamos parar o serviço, tá? No nosso caso, ele tava iniciado, a gente parou. Se ele tivesse parado, a gente ia iniciar. Esperamos um tempo e clicamos novamente com o botão direito e mandamos iniciar, tá? Minimizamos a janela e tentamos atualizar a página do ESUS pra ver se ele vai abrir. Primeira vez não foi. Vamos tentar a segunda. Segunda e abriu. Agora basta colocar o login, a senha e utilizar o sistema, tá? Agora a gente vai mostrar de um outro jeito como resolver, né? Novamente, você tenta abrir o ESUS e J-Boss. O que a gente vai fazer agora nesse novo jeito, né? Clicamos aqui no barra de pesquisa do Windows, tá? E digitamos a palavra PG Admin. E clicamos ali no íconezinho do elefante, né? É uma tromba de elefante. Clicamos ali pra abrir o programa. Esperamos ele abrir. E aqui do lado esquerdo vocês vão ver que tem o nome PostgreSQL, tá? Ele tem um xzinho vermelho. Então o que a gente vai fazer? Clica duas vezes e digita a senha que ele vai pedir, que é ESUS, tudo minúsculo e junto. E dá OK. Vocês perceberam que ele abriu várias pastinhas agora, né? Ele abriu várias opções depois que a gente botou a senha. Nada disso importa. Então a gente minimiza a janela e tentamos atualizar a página de novo pra ver se o ESUS vai abrir. E... abriu. Isso aí, galera. Barbada, super fácil e tá resolvido o erro J-Boss do ESUS. Viu como é fácil? Não precisa todo aquele desespero com o erro J-Boss. Então você só precisa seguir os passos. Se quiser, assiste o nosso vídeo de novo e aprende como corrigir esse problema. Se você curtiu o nosso vídeo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais.